Vamos deixar a tua fachada bem chique sem que você precise gastar um real a mais por isso? Existem estratégias que se você aplicar da forma correta, você consegue economizar e ainda trazer um resultado super elegante aí pra tua nova casa. Me acompanha até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, oi, eu sou Carol Esmanioto, arquiteta aqui do H+, Arquitetura, e hoje eu quero te contar algumas estratégias que a gente usa dos nossos projetos arquitetônicos pra realmente fazer fachadas elegantes como essas daqui, com estratégias que fazem os nossos clientes economizarem. Muita gente fica perdido nessa fase, né? Desenha a planta, mas aí depois vê que a fachada não ficou legal, então é muito, muito importante que você pense o todo. Uma casa é um quebra-cabeça, um comércio é um quebra-cabeça. Uma pecinha influencia na outra. Então não existe isso de pensar a planta, depois pensar a fachada, depois pensar o interiores. Não é esse frankstein, essa colcha de retalhos que a gente faz. A gente pensa o todo pra realmente o resultado ser elegante, você ter o resultado que você quer. A primeira coisa que a gente tá pensando ali na fachada, já resolvemos a parte de planta, já viu insolação, já viu ventilação, já viu toda a parte de planta, a distribuição dos ambientes, show de bola. A gente já começa a pensar essa parte da frente ali, dessa casca, considerando essa fachada. Na fachada em si, depois que a gente já definiu as aberturas e tudo mais, a gente pensa o primeiro item que vai te fazer ter uma fachada elegante sem gastar muito, que são a criação de elementos, de volumes. Quando a gente tem uma fachada muito chapada, só aquela casinha mesmo, telhadinho, duas janelas, porta central, isso não tem volume, isso não tem essa profundidade de elementos. Agora, quando a gente já pensa uma fachada assim, tá vendo que ela tem mais profundidade, ela tem esses volumes que vão pra frente, vêm pra trás, isso faz com que seja uma fachada mais interessante. E alguns desses elementos são funcionais, como a gente pode gerar um beirá, uma marquise ou algo do tipo, pra não molhar ali a entrada da casa. Um outro item que é muito importante, que a gente usa muito aqui, e que, né, são casas mais contemporâneas, é embutir o telhado. Até legal falar que uma casa mais clássica, tipo essa daqui, ela custa mais a execução porque ela tem mais adornos, o telhado fica aparente, é muita coisa pra ter que deixar bem acabada. Quando a gente faz um telhado embutido, a gente pode fazer um telhado super funcional, nada de estética nesse telhado, uma telha super simples, que, né, tem um conforto termoacústico ali, mas que não precisa ter um super acabamento, porque a gente tá fazendo tudo isso na fachada, nesses volumes. Então essa é uma estratégia legal, embutir o telhado. A terceira estratégia é quando a gente tá falando das aberturas. Então fazer janelas diferente do padrão, né, diferente daquela janelinha 1,20x1,20, blindex. Usa uma abertura mais interessante, faz isso de forma personalizada, porque a gente tá falando da fachada, não é que você vai fazer tudo isso em todas as janelas que você vai personalizar, não. Mas faz uma fachada com vãos maiores e que tenha, né, uma estrutura ali de esquadria um pouco mais interessante. Ah, e olha só, não coloca vidro verde, tá? Coloca vidro incolor, porque o vidro verde, eu não sei onde é que surgiu esse surto, mas tira toda a elegância do espaço. Quarto item em relação ao paisagismo. Foge daquele paisagismo comum, basicão, de, ah, podocar para os grama e os buchinhos. Isso é muito básico, isso qualquer pessoa faz. Quando a gente vê uma casa que realmente é interessante, um dos pontos que fazem essa fachada ser, né, aquela coisa assim que chamou a tua atenção, é que a escolha das plantas é diferente, é uma coisa que não é comum. Então a gente tem um toque ali de texturas diferentes, alturas diferentes, volumes diferentes. A gente trabalha com pedra, a gente trabalha com iluminação, a gente trabalha com outros itens para trazer essa riqueza de detalhes. Muitas vezes eu vejo assim que o pessoal tem fachadas legais e meio que o paisagismo foi tipo, ah, o que deu? Bota aí, cansei, não vou pensar, botou uma grama, botou uns buchinhos, tá, o paisagismo tá feito. E não é isso. Às vezes a gente pensar em folhagens de diferentes cores, né, ou até flores, se você gosta, não é muito a minha pegada, eu gosto de fazer uma fachada um pouquinho mais, é, com planta mesmo, né, mas eu adoro colocar uma planta que tenha uma folha um pouco mais rocheada, um esverdeado mais claro. Essa composição é bastante, faz bastante parte do meu gosto pessoal, mas obviamente que a nossa estrutura aqui no escritório é baseada em neuroarquitetura e psicoarquitetura, então a gente entende, né, a individualidade de cada cliente. Aí eu falei sobre iluminação, vamos só ressaltar aqui que não é para pôr iluminação verde, tá, isso dá uma baita de uma empobrecida na tua fachada. Iluminação amarelada, neutra, enfim, vai depender da estrutura que a gente vai fazer ali, mas também não sei de onde surgiu esse surto de botar a luz verde na planta verde, não precisa, tá bom? E por último, que é super importante, todos aqui são importantes, tá, se você tirar um já vai ficar uma fachada estranha, então essa composição eu fiz assim, ó, esse vídeo tá super rapidinho pra você já pegar essas dicas aqui e já aplicar aí na tua fachada, tá? Ou se quiser a nossa ajuda, primeiro o link da descrição, você consegue conversar com a nossa consultora pra gente fazer o projeto pra você, você não tem que se preocupar com tudo isso daqui. Mas se você for fazer, essa parte da análise de texturas e cores é fundamental. Não adianta você ter vários volumes sendo que estão nas mesmas cores, na mesma textura. Quando a gente faz fachadas aqui no escritório, tipo essas que a gente tem aqui, que são projetos nossos, a gente pensa essa volumetria justamente considerando quando que a gente vai colocar uma textura mais imponente, quando que a gente vai fazer uma luz e sombra nessas texturas. Tudo isso faz parte dessa composição pra chegar nesse resultado. Então eu sei aqui como que a gente consegue pensar, mas é super importante que tudo isso esteja de acordo. E aí quando a gente pensa essa composição no todo, a gente analisa de, ah, aqui eu já tenho textura de pedra, não preciso colocar tanta vegetação na frente, não, aqui eu já tenho muita pintura, eu preciso de algum elemento que traga um negocinho a mais aqui. Então a gente vai balanceando, né, esse equilíbrio entre texturas, cores, elementos, pra justamente chegar no resultado que você quer, que é uma fachada que quando a gente bate o olho, a gente vê a harmonia, a gente vê a elegância nela. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que você tenha gostado e olha só, se você quer que a gente faça o seu projeto, você não precisa se incomodar com nada. Todas essas estratégias, tem que pensar a parte de planta, onde vai ficar a circulação, se cabe tudo, desde a parte arquitetônica até a parte de interiores, o último vazinho. Primeiro link na descrição, você consegue conversar com a nossa consultora. Nós temos desde consultorias, pacotes de consultorias, até projetos completos que você não se incomoda com nada, entrega a chave pra, a gente entrega a chave pra você, você entra, mora numa casa que te representa, representa a essência da tua família, porque a gente não faz nada aqui com modismo, gostos, e sim baseado na psico-arquitetura, que é o estudo de você, de cada indivíduo da sua casa, e baseado na neuro-arquitetura. E tudo isso com estratégias ainda pra te fazer economizar. Eu espero que você tenha gostado, se você também não acompanha a gente lá no Instagram, tem muito mais estratégia por lá. Acompanha lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. O vídeo de hoje foi esse, eu já falei isso 10 vezes, e a gente se vê numa próxima. Tchau! E aí O que é isso?